A Paz, eu vou te dizer um negócio, hein? O jogo lá em Fortaleza, no Castelão, começou a 5 mil por hora. Aos dois minutos do primeiro tempo, o time do Fortaleza já abriu o placar. Roda, põe um gol pra gente, que o importante é bola na rede. O interminável, o incansável, o Elton Paulista tá jogando aí no time do Fortaleza ainda. Não sei se foi ele que fez o primeiro gol, se não me falha a memória, não foi ele. Mas olha, o homem tá fazendo gol ainda. Então foi lá o time do Fortaleza e abriu o placar, gostoso, pega um três dedo desse, o goleirão quase pegou, era uma defesaça, hein? Depois teve o empate do Atlético, com o zagueirão, foi lá e fez, empatou de cabeça, até aí tava tudo certo. Atlético jogando bem no primeiro tempo, mas no segundo o time parou. E ao parar, o Fortaleza foi lá e fez 2x1. Agora sim, o gol do incansável, do interminável, do infindável, o Elton Paulista. Mas já rodou esse homem, que eu vou te dizer um negócio, aqui no Paraná, acho que ele só não passou pelo Curitiba, não me lembro direito. Acho que até passou também, se não me engano passou pelos três, vou te dizer um negócio, hein? Esse roda, final do jogo, o Atlético perdeu por 2x1. Tinha começado bem o campeonato, ganhando de 4x0, ontem acabou tropeçando. O campeonato brasileiro que tá só na segunda rodada ainda tá muito embolado, mas a gente espera que o furacão possa embalar rapidinho, principalmente antes da Copa América garantir o máximo de pontos que puder e tirar o pijama. O ano passado, dos 19 jogos fora de casa, ganhou dois. Esse ano, ainda não ganhou nenhum jogo fora de casa o time principal.